Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou o Flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, bomba! Eric Lamela no Flamengo, patrocinador compra exclusividade na divulgação da escolação do Mengão. Árabes também querem a rascaeta. E novos resultados dos exames de Gerson. Pode dar as vinhetas. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal independente do Benfica, não é um canal independente do Porto, não é um canal independente do Sporting. É o canal do Flamengo dentro de Portugal, meus amigos, dentro de Portugal. E o nosso objetivo é tentar conseguir essa meta muito difícil de ser atingida, de conseguir ultrapassar o canal oficial do Sporting. É isso mesmo, meus amigos. O Sporting de Lisboa, um dos maiores clubes europeus, com certeza entre os três maiores clubes portugueses. Você já imaginou dentro de Portugal um canal independente do Flamengo ser maior dentro de Portugal do que o canal oficial do Sporting? É desafiador, mas eu acredito na força da torcida do Flamengo. Por isso, você aí que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal e pelo mundo também. Além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. A gente faz aqui um trabalho diário de curadoria, procurando notícias do Flamengo por todos os jornais do mundo, meu amigo. Por todos os jornais do mundo. Falou em Flamengo, a gente está em cima para trazer para você com exclusividade o que o mundo fala do Flamengo e as notícias mais atuais. Notícias provenientes do exterior. Falando do Flamengo, você tem primeiro, melhor e com mais profundidade sempre aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, se inscreva no canal e acione o sininho também. Vamos lá, galera. Notícia muito importante para começar esse vídeo. Para mim, o melhor. Eu confesso que eu estava bastante preocupado. Bastante preocupado mesmo. Que é o seguinte, meus amigos. Gerson tem bons resultados nos exames. É isso mesmo, meus amigos. O meia Gerson, a gente estava nervoso com a questão nefrológica do Gerson, que o afastou do jogo contra o Boa Vista, fez novos exames e os exames já mostram resultados muito melhores do que os primeiros exames. Ou seja, Gerson, que já está em casa, não está mais internado, fez novos exames de sangue e urina, o que acabou animando bastante a equipe médica em relação ao tratamento do probleminha que o jogador tem. É isso mesmo. Contra o Fluminense nesse domingo, ele ainda não deve jogar por precaução da equipe médica do Flamengo. Mas o quadro de hidronefrose que ele passou, que era a dificuldade que o rim tem para se esvaziar, o que causou dores abdominais e o tirou de ação pelo Flamengo, parece que já está altamente superado. E na segunda-feira ele vai repetir mais uma vez os exames. Se os exames forem bons, como foram esses últimos, ele já estará liberado aí, quem sabe até contra o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara, ele pode voltar a jogar. Fico bastante aliviado em uma situação de saúde no profissional do Flamengo, no ídolo do Flamengo, que a torcida adora. É o nosso VAPO, graças a Deus, tudo indica, meus amigos, que tudo vai ficar muito bem com ele. Escreva aqui nos comentários se você, como eu, está aliviado aí com a possibilidade da gente ver o Gerson voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro de uma forma que deixa a gente mais tranquilo aí com o que pode acontecer com o futuro do jogador. Meus amigos, em falar em futuro, eu trago uma notícia diretamente da Arábia agora para você. É isso mesmo, meus amigos. Diretamente da Arábia, o Flamengo não tem um dia de sossego, a gente sabe disso. O Flamengo é um dos clubes mais vistos no mundo todo. E na Arábia saiu a seguinte notícia. Jogador uruguaio Jorge de Arrascaeta está no radar de clubes sauditas para disputar com o Boca Juniors da Argentina. É isso mesmo, meus amigos. A Arábia Saudita diz o seguinte. Depois do Boca manifestar interesse pelo jogador uruguaio, agora são clubes da Liga Árabe. Vários clubes sauditas demonstraram grande interesse em incluir o jogador uruguaio Jorge Ander Arrascaeta, meio campista brasileiro do Flamengo, durante o próximo período de transferências de inverno. Há vários clubes sauditas competindo com o clube argentino Boca Juniors e clube da Liga Europeia em geral em tentativas desesperadas em contratar a Arrascaeta durante o próximo período de transferência, diz a tradução. O site mencionou na última reportagem que o clube saudita Alnace já havia apresentado uma oferta de contrato e incluía o jogador do Flamengo cujo valor de salário seria de cerca de um milhão de dólares há vários meses. Mas dirigentes da comissão técnica do clube brasileiro não o fizeram permitir que aceitasse essa proposta salarial. O jornal noticiou ainda que a direção do clube brasileiro concordou em vender o contrato do jogador quando esse expirar, em dezembro de 2026, em troca de uma quantia de 50 milhões de euros. que por esse valor o Flamengo venderia o Jorginho Anderrascaeta para qualquer clube árabe. Está aí a notícia, meus amigos. Eu diria a você, Jorginho Anderrascaeta é o melhor jogador em atuação em todas as Américas, em toda a América do Sul, pelo menos nos últimos cinco anos. E para mim, 50 milhões de euros é muito pouco para perder o cara que realmente faz a grande diferença no time do Flamengo. Mas para você, meu amigo, você contrataria o Jorginho Anderrascaeta? Você deixaria ele sair? Escreva aí nos seus comentários a sua participação. É muito importante. Até porque o Flamengo não precisa de dinheiro, meus amigos. E aí, eu quero dizer para vocês que o Flamengo abre uma nova modalidade de patrocínio. É isso mesmo. Patrocinador do Flamengo compra, compra exclusividade na divulgação da escalação do Flamengo em 30 jogos. É isso mesmo, meus amigos. A Kuai, nova patrocinadora do Flamengo, das mangas do Flamengo, comprou também o direito de divulgar com exclusividade, primeiro do que os outros órgãos de imprensa, de divulgar o time do Flamengo em primeira mão, 15 minutos antes das demais redes sociais do clube divulgarem a escalação em 30 jogos na temporada. Ou seja, meus amigos, o que a Kuai faz com essa situação? Compra o direito de o Flamengo divulgar a escalação do time, primeiro na Kuai. Então, se você está ansioso para saber, naquele dia do jogo, para saber qual será o time titular do Flamengo, você vai ter que baixar a Kuai aí no seu celular e seguir o Flamengo para poder saber antes. 15 minutos antes da Kuai, só depois de 15 minutos, nas outras redes, será divulgada aí a escalação do Flamengo, pelo menos em 30 jogos esse ano, meu amigo. É o Flamengo, é a inteligência de mercado do Flamengo se superando aí para ganhar mais dinheiro para o clube, realmente. A Kuai acha inteligente esse patrocínio também, de ter a exclusividade por 15 minutos. Agora, o Flamengo tem que cuidar aí da questão do X9, né? Tem o X9 que faz isso de graça aí, né? Jornalistas se beneficiam aí do X9 e divulgam aí com antecedência o time do Flamengo. Então, meus amigos, agora o Flamengo tem que tratar com um pouco mais de respeito que é um patrocinador que paga para ter exclusividade por 15 minutos na divulgação do time do Flamengo, meus amigos. E aí, o que você achou disso, meu amigo? Escreva aqui nos comentários. Gostou? Gostou dessa possibilidade de ter aí o Flamengo vendendo aí informação? Escreva aí nos comentários a sua participação. é muito importante. Meus amigos, meus amigos, bomba, 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 hein? Craque, craque, pode vir a vestir a camisa do Flamengo e pode concorrer com o nosso Luiz Araújo. Nada mais, nada menos que Eric Lamela foi oferecido ao Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. Jogador argentino da seleção argentina de 31 anos tem seu contrato terminando com o Sevilla agora no meio do ano e o jogador pode vir a jogar no Brasil. Parece que o São Paulo, segundo jornais da Espanha, o São Paulo também teria interesse, mas ele foi oferecido ao Flamengo. Eric Lamela, jogador canhotinho ali, que joga pela ponta direita do Sevilla, da seleção argentina, pode vir a ser jogador do Flamengo. Jogador que fez muito sucesso, né? Jogador do River Plate, passou pelo Roma, passou pelo Tottenham e pelo Sevilla também, né? Enfim, o Tottenham pagou 30 milhões de euros à Roma em 2013 pelo jogador, né? Durante esses anos todos, jogou aí pelo Tottenham e o Sevilla, desde 2021, tem o jogador, o contrato termina agora, 31 anos, Eric Lamela, jogador da seleção argentina, com três gols na seleção argentina, Eric Lamela pode vir a ser jogador do Flamengo, segundo o jornal espanhol. E você, meu amigo, gostaria de ver Eric Lamela vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Acho que seria um reforço de peso para o Flamengo, hein? Acho que seria um reforço de peso para o Flamengo. Flamengo aí fechando a janela com mais um jogador de altíssimo nível, formando aí o sétimo estrangeiro a vestir a camisa do Flamengo. Escreva aqui nos comentários a sua opinião e também não deixa de dar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.